Onde os copa do mundo, certo? O mano já fez a seleção, os convocados vão puxar Copa do mundo aí, o bonde já foi treinador, mas vai partir na missão Somente o selecionador, a seleção tá formada, o bloco tá reunido É o bonde do coronel, é a tropa do muquiço A escalação já foi feita, já tá geral preparado Os meota tá no óleo, e o AK tá afiado As munição separada, e a glock na rajada Pra no final dessa copa, trazer a taça pra casa Vai começar a batalha, acabou a brincadeira As oitavas de final, dá um baque lá na pedreira Vamos avançar uma fase, agir na inteligência Olha as quartas de final, vai ser dentro da proença Dançarino de G3, o uísque vai para tudo E essa semifinal, vai rolar no Jorge Turco A final tão esperada, Palmeirinha tá peidando A taça vai vir pra casa, o chave está baqueando O título vai chegar, vou explicar pra vocês Domina a Palmeirinha, finca a bandeira do 3 O ano de Copa do Mundo, certo? O mano já fez a seleção, os convocados vão puxar Copa do Mundo aí, o bonde já foi treinador Mas vai partir na missão, somente o selecionador A seleção tá formada, o bloco tá reunido É o bonde do coronel, é a tropa do muquiço A escalação já foi feita, já tá geral preparado O meota tá no óleo, e o AK tá afiado As munição separada, e a glock na rajada Pra no final dessa Copa, trazer a taça pra casa Vai começar a batalha, acabou a brincadeira As oitavas de final, dá um baque lá na pedreira Vamos avançar uma fase, agir na inteligência Olha as quartas de final, vai ser dentro da proença Dançarino de G3, o uísque vai para tudo E essa semifinal, vai rolar no Jorge Turco A final tão esperada, Palmeirinha tá peidando A taça vai vir pra casa, o chave está baqueando O título vai chegar, vou explicar pra vocês Domina a Palmeirinha, vinca a bandeira do 3